2R de Santíssimo, não quero ver mais pepa, quero ver seu canal Voz xinx não vai mais se chamar, nego branco 22 Voz xinx vai se chamar, ô brabo, ô brabo do Youtube Please me don't go switch his eyes, switch his eyes I swear this is where you reside, you reside Please me don't go switch his eyes, switch his eyes, yeah 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 Uh, uh, we don't take your love away, we don't take your love away, we don't take your love away Yeah Esse é o Nego Branco 22, o Ais do momento E o Nego Branco 22, o Ais do momento Não peitem, apenas aprecie com moderação Esse é o canal do meu parceiro Nego Branco Cuidado pra não ficar viciado Nego Branco 22, o Ais do momento E aí Nego Branco, tá foda a merda? E aí Nego Branco 22, o Ais do momento E aí Nego Branco 22, o Ais do momento Amigo Nego Branco 22 é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? E aí Nego Branco 22, o Ais do momento E aí Nego Branco 22, o Ais do momento Não tem, não tem, não tem. 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 Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem.